Gente, eu tava me preparando pra dormir, de repente eu tive uma visão com aquela vidente loura do cabelão, é Grazi o nome dela, não é verdade? Eu praticamente não acompanhei ela em rede social. E eu via ela dirigindo um carro, né? E aí o carro realmente desgovernando, ela perdendo a direção, justamente quando ela tava gravando vídeos, tá? E ali as pernas dela ficando presas nas ferragens, e ela realmente sofrendo fraturas terríveis nas pernas e vendo ela numa cadeira de roda. E perto dela tinha um homem e uma criança chorando muito, tá? Então vamos fazer essa alerta aí, né, pra essa vidente, que é bastante conhecida aí por muitos, pra ela tomar cuidado quando ela estiver dirigindo, ela parar de usar o celular. Porque foi a visão que eu tive com ela, tá bom? Que ela pode passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Olha, eu tava quase realmente dormindo e me levantei com meus olhos grandão, que aqui estão, pra passar, tá, essa previsão pra vocês dessa vidente. Cuidado quando estiver dirigindo, tá? O carro pode desgovernar e você ficar com as pernas presas nas ferragens do carro e acabar numa cadeira de roda. Beijo pra vocês, que Deus possa abençoar, que ele sempre está no comando.